Segunda aula de produção de texto, isso mesmo. Limbo de produção de texto, vamos colocar na página 36, página 36, tá? Vamos trabalhar o gênero carta de leitor ou carta do leitor, tá bom? Então, nós trabalhamos vários gêneros textuais já e a gente já sabe o que é o gênero carta, né? Então, a gente já sabe que carta é quando a gente quer escrever para alguém. Então, nós temos a carta aí que é direcionada de uma forma individual e particular para alguém, né? Para contar alguma novidade, tá? Ou para saber como que está aquela pessoa. E nós temos esse gênero textual, carta de leitor, né? Que não é uma carta destinada a uma única pessoa. É uma carta destinada aos diretores aí dos jornais, de revistas, tá? Que o objetivo da carta é o quê? Fazer uma crítica, um elogio, dar alguma sugestão, tá? Sobre aquela matéria publicada. Bom, aqui está informando. Carta de leitor, lá na página 36, isso, página 36. É um gênero textual cuja estrutura é semelhante à carta pessoal. Mas o seu destinatário é um jornal ou uma revista. A carta tem a finalidade de elogiar uma matéria publicada, dar opiniões ou sugestões e também fazer críticas. Então, você vai ler uma determinada matéria, né? Aí você leu aquela matéria, você pode fazer uma crítica, caso você não goste, você vai fazer uma crítica, você vai dar uma opinião, né? Ou você também pode fazer uma sugestão enviando essa carta para a pessoa que fez aquela notícia, né? No caso, você vai enviar para lá a direção do jornal ou da revista. E essa sugestão, essa crítica, essa opinião vai vir lá na revista ou no jornal também. É publicado também, tá? Então, carta de leitor é um gênero textual, compreende a opinião do leitor de um veículo de comunicação sobre determinada matéria ou assunto veiculado, bem como sua posição ideológica. Então, a pessoa, ela vai fazer ali uma crítica, ela vai dar a sua opinião, tá? Ou ela também pode o quê? Fazer um pedido, uma solicitação, né? Dar alguma sugestão sobre aquela matéria, seja publicada na revista ou seja publicado no jornal. No livro Produção de Texto, nós temos aqui a seguinte carta enviada à revista Construir Notícias. Sou aluno do primeiro ano do ensino médio da escola Cooperativistas de Central, que já trabalha há algum tempo com livros da editora Construir. Sendo assim, temos a oportunidade de ler os assuntos abordados na revista. Ótimas cartas. Gostei bastante dos temas tratados e consegui me informar sobre alguns temas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, aqui, fez um elogio aqui, né, aos assuntos abordados na revista. Então, falou aqui, ó, ótimas cartas. Gostei bastante dos temas tratados. Então, fez um elogio aqui. Também gostaria de colaborar compartilhando com a revista a minha opinião sobre um dos temas que deveria ser tratados com frequência nas escolas, a depressão. Então, aqui, já está dando o quê? Uma sugestão para, né, trabalhar esse tema aqui. A depressão tem se tornado o mal do século XXI e atinge entre 15% e 20% da humanidade. Dentro das escolas, esse tema deveria ser bastante abordado, pois o bullying é bastante frequente e isso é um dos inúmeros fatores que levam os indivíduos a cair em uma depressão profunda. Então, aqui, assinou, né? Nome, Arthur Felipe dos Santos Lima. Então, assim como na carta pessoal, também nós temos que colocar o nosso nome, a nossa assinatura, tá? Então, aqui, ele finalizou, né, dando uma sugestão aí para que esse tema de depressão fosse abordado, tá? E deu a sua opinião também. Por que é que esse tema tem que ser mais abordado dentro das escolas? Então, essa aqui é uma carta enviada à revista Construir Notícias, tá? Aqui, né, a pessoa, ela deu o quê? Uma sugestão e ela também deu a sua opinião e fez também um elogio. Então, uma carta de leitor, ela tem a mesma estrutura de uma carta pessoal, tá? O que vai mudar nessa carta é o quê? É a mensagem que você vai escrever. Cuja a mensagem que você vai escrever, você vai dar o quê? Que é a sua opinião, vai dar a sua sugestão, ou fazer uma crítica, ou fazer um pedido, né? Seja ao jornal, seja a uma revista. E na carta pessoal, não. Na carta pessoal, você vai escrever para alguém aí, em forma particular. Seja para saber como que a pessoa está, tá? Seja para contar alguma novidade. E lembrando que a carta pessoal, né, é deixada de lado, né? Então, é muito difícil hoje em dia, né, a gente ver alguém escrevendo cartas, né, pessoais. Hoje em dia, com a tecnologia avançada, perdeu-se, né, esse hábito que era muito utilizado aí antigamente, tá? Devido aí ao WhatsApp, né, aos e-mails, tá? Bom, eu trouxe uma outra carta de leitor também, para que vocês vejam. Olha só aqui. Essa carta de leitor. Ó, olá, editores da ciência hoje. Gostamos muito da matéria, porque o cachorro abana o rabo quando está feliz. Publicado na CHC 247. Foi de grande importância esta reportagem para nós. Então, a partir de agora, não vamos cortar mais o rabo dos cães, porque estaremos tirando uma parte importante do seu corpo, sua expressão também. Um grande abraço, Matheus dos Santos e João Pé, né, a revista Ciência Hoje. Então, a revista Ciência Hoje, que é um meio de comunicação, publicou uma matéria, né, Por que o cachorro abana o rabo quando está feliz? E, né, o Matheus dos Santos leu essa matéria, gostou da matéria. Foi uma matéria onde ele aprendeu, né, que não é legal cortar o rabo do cachorro, tá? Porque o cachorro, uma forma dele expressar a sua felicidade é abanando o rabo. Além disso, né, cortando o rabo do cachorro, né, é muita dor que o cachorro sente, tá? Então, é algo muito pessoal, né? Então, antigamente as pessoas faziam muito isso, né, Hoje, geralmente, faz, né, com... Tem uma raça do cachorro que corta o rabo, tá? Mas, é... Não é indicado que corte o rabo do cachorro, tá? Mas ainda não surgiu uma lei, né, para proibir essas pessoas de fazerem isso Com determinadas raças de cachorro que tem o hábito de cortar o rabinho, tá bom? Mas é muito triste. Eu não, assim, a opinião minha pessoal, não concordo de cortar o rabo do cachorro, tá? Não concordo. E... Então, ele colocou ali, né, a sua sujeção... A sua... O seu... O seu não, né? A sua gratidão pela... Por essa matéria. Porque a matéria, né, ensinou, né, a ele, mostrou pra ele que não devemos fazer esse tipo de coisa, tá? Então, ele fez aqui um elogio, elogiando a matéria que foi publicada na revista Ciência Hoje, o Mateus. Então, ele fez, né, essa publicação, tá? Então, a carta de leitor é para você expressar a sua opinião sobre determinada matéria ou pra você fazer alguma sugestão, tá? Ah, eu quero que... Eu gostaria, né, que tivesse mais segurança no nosso setor. Então, você pode fazer também, né, uma... Dar uma sugestão de alguma matéria que você queira, né, que saia, seja na revista ou seja no jornal. E também, pode também fazer alguma crítica sobre um determinado tipo de reportagem, tá? Então, a carta de leitor, ela é direcionada ao quê? Aos jornais e às revistas, certinho? Bom, nós temos aí uma atividade, atividade aqui, na página 37. Todos irão fazer essa atividade em casa, tá bom? Então, todo mundo vai responder essa página 37 em casa, certinho? Sobre a carta de leitor. A gente já fez a leitura da carta de leitor aí na página 36. E agora, vocês irão responder essas atividades de acordo aí com a carta de leitor que está na página 36. Beleza, então? Bom, rapidinho também, né? Hoje está sendo tudo rapidinho as aulas nossas, tá? Vamos agora para a nossa aula de geografia. Isso mesmo, próxima aula, livro de geografia. Vamos lá? E aí